Hoje tem jet, não sei se eu vou de Ramex ou se eu vou de Mizu Choro e me apaga o buquete, depois da amarela jogando Pra essa bitch, tô curto nas horas, eu tô contando os meus rios Quando eu me falo, depois cê tá me devendo Eu tô pensando em grana, tô chapado nessa way Tô em outro plano, esses manos são tão lames Quando eu fico quieto, as pernas costumam dar certo Cuidado com os falsos, eles sempre estão por perto Sente o cheiro da varona, e já sabe que essa é do Martinique Mas eu tô batendo em cima do foguete, eles querem o que tem na minha mochila Vamos pro mundo, vou fugir desses copos Depois fuma um base, pa, 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 simbola no meu bloco Falando merda que só tem maluco Eu sei que isso vai virar, nunca mais vou parcelar Mas eu entendo em São Paulo, mano, dentro de um jaguar Do raché, ela quer danar, balcone assim, tudo cheio Sabe que tem um meio, sabe que é gold curse E o tabaco, só se pôr com rachixe Plug, mano, um salve pra de fato Martinique, abre a baia de vinte Minha tatua é o mesmo que faço Queimando o whisky do Rasmina, o segredo O brilho da minha nave, derrola e também a amiga Porra, mano, ainda sobrou um spazit Plug, chave, cafetão, é meu foco E o motivo, essas mina do lado Encostei, no próximo custo Busquei a seda pra carburar a água Queimando o meu desvio dos copos Passei reto com o partido sarçado Vido o G5, tudo se enfilmado E os olhados nem desconfiar Vida, Vida, Vida Mano, essa porra é degraus, tá ligado? Eu falei fuck Na verdade, já porra, mano, ele o GF Que continua privado O forte arraste, ela quer tragar Mal conhece outro recheio Nem sabe o que tem no meio Vida, isso é o de cancha Vida, Vida, Vida Vida, 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 Vida Vida, 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 Vida